Olá amigos do canal estamos aqui de volta para mais um vídeo e antes de começar o vídeo é um recadinho de sempre ao amigo que é inscrito no canal assista esse vídeo inteiro assim ajuda o canal e o amigo que está assistindo pela primeira vez o canal e não é inscrito se inscreva no canal isso ajuda demais este canal e a plataforma do YouTube você inscrito você tem acesso a todos os vídeos desse canal se ativar as notificações você recebe em primeira mão quando um vídeo novo é lançado tá bom amigo a você que não é inscrito se inscreva aí deixa o joinha comente e participe do canal isso é muito importante para todos nós tá bom amigo dito o recadinho vamos ao assunto do proposto para este vídeo hoje vamos falar sobre sensores mais especificamente sensor de detonação é esse tipo de sensor é um é ele é relativamente novo na aplicação de motores ele está muito ligado e a injeção eletrônica as inovações de injeção eletrônica começou no início dos anos 90 teve o pontapé lá no meados para o fim dos anos 80 e no início dos anos 90 começou a se produzir em massa e introduzir nos veículos a medida que o tempo foi passando e aí junto com a injeção eletrônica vem uma parafernália de de coisas juntos junto no caso né e dentre essas essas melhorias e tudo mais apareceu o sensor de detonação é um tipo de de sensor como poderia dizer assim como se fosse um aditivo da ignição é como você colocar um aditivo na água ali no líquido de arrefecimento ou um aditivo na gasolina ou seja ele está ali para ajudar para melhorar ele não tem função primordial ele não é essencial mas ele é um um componente que ajuda na performance do motor na melhoria do consumo de combustível a ajudando a ignição a melhorar a sua eficiência e performance ou seja dando a ignição parâmetros mais precisos de quando a faísca de uma vela por exemplo ela tem que ser lançada dentro da câmera de combustão o o o sensor de detonação com o próprio nome diz ele 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 capta detonações ou seja basicamente ele é um oscilador ou seja ele vibra conforme a vibração do bloco de aço ele 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 recebe essa vibração e transforma essa vibração em impulsos elétricos dessa forma ele entre o emaranhal de vibrações que chega nele ele pode a partir da central lá a central reconhecer qual vibração corresponde à detonação portanto ele vai ele vai dar um auxílio para que a ignição libere a faísca no ponto exato que a detonação precisa ocorrer então ele reconhece a detonação ou seja ele dá o o digamos assim com precisão melezimal em milissegundos quando a faísca salta dessa forma ele evita que a faísca saia aleatória dentro do do sistema de ignição ele vai dar precisar com precisão o momento certo que a faísca tem que provocar a detonação e como o motor ele vibra em todos todos os o o o o o mecanismo em si né e que ele é uma peça móvel cheia de peças que batem que vibram e dentro dessas vibrações hoje esse sensor ele consegue facilmente reconhecer através de cálculos né não aleatórios mas cálculos exatos qual das vibrações corresponde à detonação aí prepara a ignição para o próximo cilindro é é um aditivo propriamente dito ele pode ele não não implica no funcionamento do motor ele não vai deixar o motor de apagar o motor não ligar o motor falhar nada disso ele simplesmente ele vai ele vai dar precisão na ignição e ele é muito importante para isso daí ele ajuda a economizar combustível que é a função principal para ele estar aí instalado nos motores quatro cilindros em linha normalmente você tem um sensorzinho todos os motores prometem um sensorzinho desse mas em motores mais complexos rebuscados aí esse sensor um sensor só já não ajuda no caso aqui desse motor turbinado motor com turbo ele tem três de sensores aplicados na carcaça do bloco e aí dá com mais precisão no auxílio da ignição seja o motor turbo para esse caso aqui ao invés de vir com um sensor ele tem três sensores o que é bem mais complexo evidentemente mas aí é esse esse sensor aqui que eu estou falando para vocês é para vocês tomarem conhecimento se por acaso essa peça danificar ou coisa que tais você vai perceber algum ruído diferente na ignição pode haver pré ignição é alguma traqueamento diferente não nos estalo da ignição mas é uma aí seria mais para um ouvido apurado não necessariamente um amador aí para entender que ruídos estão saindo mas independente disso é bom revisar esse sensor como a maioria dos motores tem um só aí numa elétrica facilmente você mede um sensor desse basta ligar a chave botar aplicar o o o as garras do do multiteste na nos pontos de alimentação e do sensor e bater nele qualquer coisa não nele na carcaça onde ele tiver preso ele vai vibrar e vai informar lá um pico de tensão alternada vai dizer se ele está bom ou não tá bom amigos esse aqui é um é um vídeo para tomar conhecimento que esse sensor ele é ele é um auxiliar importante na ignição e temos que ficar atento aí se por acaso ele pifar se por acaso a conexão dele aqui com os cabinhos aqui estiver com algum defeito então verifique esse sensor periódicamente e peça isso numa revisão numa oficina e tenha condições para fazer isso tá bom meu sensor de detonação é um sensor auxiliar de ignição ele é o aditivo da ignição basicamente ele é isso tá bom amigos espero que vocês tenham gostado esse vídeo é um vídeo um pouco curto para gente falar a respeito do de sensores pouco pouco conhecidos da população em geral aí do setor automotivo mas que existem que estão aí fazendo suas funções nos motores a explosão tá bom mesmo você que não é inscrito aí não se esqueça e se inscreva o amigo que é inscrito curta o canal e comente deixa o comentário o amigo que não é inscrito também comente ative o sininho aí se inscreva e ative o sininho tá bom amigos esse foi o vídeo a respeito do sensor de detonação e encerro por aqui o vídeo e espero vocês no próximo vídeo para a gente falar sobre carros motos e cotidiano um abraço a todos os amigos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Obrigado.